Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis, e se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal e vamos a mais uma vez aqui reagindo as customizações dos inscritos, tá? Tô com a mesma roupa do último vídeo? Sim, eu gravei no mesmo dia, não é mesmo? Eu vou começar com a primeira aqui, vou até ficar de lado, gente, pra vocês poderem ver aí na tela, né, pra facilitar. Igor, vai botando aí na tela por gentileza, beleza? Antes de mais nada, já deixa o like aí, tá bom? Se você gosta de mim, deixa o seu likezinho aí, valeu? Vamos lá, na primeira pessoa que tá aparecendo aqui, eu, Oliveira, minha primeira custom. Eu tava afim de customizar um tênis e aí decidi depois de ver vários vídeos seus e tomei coragem. Obrigado, espero que tenha ficado bom. Comprei um Curt Vision Low e mandei ver. Seu canal é muito louco e adoro seus vídeos, arroba zero gosto. Obrigado demais. Cada vez que eu leio um e-mail desse é uma surpresa pra mim, porque eu fico muito feliz de saber que as pessoas se inspiram, né, no que eu venho fazendo. Curt Vision Low, o novo Air Force, né, é um pouco mais barato, quer dizer, barato não. Ele é um pouco mais, valor mais baixo do que o Force, porque realmente hoje em dia nada mais tá barato. Olha só, ficou bom, ficou muito bom, mano. Gostei da combinação de cores. Esse cadarço não é do Curt Vision, né, é um cadarço largo e tal. Eu acho que você deve ter pego de algum Dunk, será? De onde você vê esse cadarço. Mas ficou bom, gostei do resultado, inclusive, com ele. Tomando a cervejinha, ó, customizando, tomando a cervejinha. Ah, isso aí, ó. Tirou o diazinho pra dar uma relaxada e fez uma custom que ficou incrível. E já misturou um cadarço com uma caixa, que não é do tênis, e o tênis. Mano, muito bom, de verdade. Vamos pra mais um. Próximo aqui é Rodrigo Reis, Custom Blazer UNC. Olá, Caio. Que honra poder compartilhar contigo a minha custom. A honra é minha. Prazerzaço de vocês mandarem pra mim. Sério, inclusive, quem quiser ter a chance de participar aqui de um próximo Reagindo à Customização, pode mandar suas histórias e suas fotos e vídeos pra este e-mail aqui, pergunteaudevich, arroba gmail.com, e aí você tem a chance de aparecer num próximo. Foi assim que as pessoas estão aqui. Elas mandaram, e aí hoje estão aparecendo. Demorou? Você é a grande inspiração. Valeu. Quando adolescente, tinha o costume de brincar com os meus tênis. Adorava chegar na escola com algo diferente dos pés. O tempo passou, hoje com 39 anos, e acabei deixando de lado essa paixão, até que passei a te acompanhar mais de perto. Enfim, a paixão por tênis estava apenas adormecida. É isso aí, o gigante acordou. Me inspirei nos seus vídeos para customizar esse Blazer Midi. Utilizei o mesmo material que você utiliza, tinta, fita, etc. Fiz com um pincel, a tinta azul NC, já que a ideia foi justamente fazer uma referência à universidade onde o papai Jordan estudou. Qual a sua opinião? Forte abraço, adoro seu conteúdo. Rodrigo Reis, arroba Digão Kings. Mano, que da hora. Ainda mais saber que você já tinha uma paixão por tênis, ficou adormecida e voltou e acompanha o canal. Pô, bom demais. Cara, que sensacional. Bolado demais, olha lá. Ele botou bolado demais. Mano, ficou incrível, incrível, incrível. Fiquei com dúvida aqui, qual foi a tinta que você usou? Porque aqui, ó, me parece que ela está um pouco brilhante. Gente, talvez você gostaria de fazer isso mesmo, né? Às vezes você até invernizou com um verniz aí brilhante. Eu acabo indicando sempre um verniz fosco, né? Um semibrilho, pra não ter tanto brilho, pra não reagir tanto à luz assim. Às vezes era a sua intenção. E eu amei demais. Pô, essa cor nunca erra, né? E esse Blazer aqui ficou bem legal, véi. Bem legal mesmo. Parabéns. Inclusive, o acabamento aqui parece que ficou bem bom também. Muito legal. Ó, aqui era o antes, tá, gente? Esse aqui era como era o tênis antes, ó. Melhorou demais o tênis. Parabéns. E o único, né? O lance da custom é isso. O único. Próximo, então, Lucas Romão. Customização e restauração de um Vans Skate branco. Arroba LCS underline Romão. E meu Insta é de customização Romão Art. Já não me segue. Legal. É isso. O cara mandou o e-mail, eu não reagi, aí ele parou de me seguir. Mas vamos lá, vamos dar uma moral pro cara. Tá lá, pegou o Air Max One, fez uma restauração. Ó, vocês viram aqui que eu acabei de falar da outra tinta? Acontece a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui, das duas, uma, ou não é uma tinta de tênis, uma tinta de couro e por acaso ela pode ser brilhante, porque não é pra essa finalidade. Ou ele fez uma, possivelmente, ele invernizou com um verniz brilhante. Eu tô falando por mim, Caio, eu, Caio, não gosto muito desse acabamento brilhante, porque dá um aspecto de plástico, dá um aspecto de pouca qualidade. Então, eu faria com ou outra tinta, porque essa não deu certo, ou invernizava com verniz fosco. Aqui, ó, legal, já deu uma restaurada. O Air Max 90 acontece muito isso, né, de descascar aqui na frente. Já deu uma restaurada, já fez outras cores. E pelo que eu tô vendo, é realmente a tinta dele, tá? Não é verniz, é a tinta que ele tá usando, porque todas elas estão brilhando. Talvez as pessoas podem estar olhando e não entendendo muito bem o que eu tô falando. Quando você faz com uma tinta fosca, eu já vou pegar aqui um outro exemplo, já vamos lá pra outro e-mail. Ó, até aqui, ó. Esse material aqui, que é uma lona e tal, ele, se você faz com uma tinta de tecido, por exemplo, ele não vai dar esse brilho. Você tá vendo aqui na foto, né, que tá brilhando? Ele não vai dar esse brilho. E esse brilho, na mão, quando você pega na mão, dá a entender que, tipo assim, ficou duro, não era tinta. Então, é sobre isso. Vamos pra um outro, uma outra custom e vamos ver se fez com tinta fosca. Deixa eu já ler aqui, vai, eu não posso pular isso. Guilherme Berne, tênis customizado. E aí, Caio, beleza? Beleza. Me chamo Guilherme Berne e eu fiz um tênis Jordan 1 branco midi, customizado, estilo cartoon. Usei uma charpe grossa e uma de ponta fina. Deu muito trabalho e dá mesmo, mano. Foi o primeiro tênis customizado que fiz. Sou muito fã do seu canal e espero que goste. Eu gostei, eu já gostei de cara, tá? E eu sei mesmo que dá muito trabalho, ainda mais fazer todas aqui as wings, escrever, realmente dá muito trabalho. Eu lembro que uma vez eu fiz uma custom dessa, qual que era o tênis? Acho que era um Cartvision, inclusive. Fui pra, foi pra, foi pra Curitiba ou BH, Marzi? Curitiba, acho que foi Curitiba, foi. E aí, um seguidor foi até o shopping e aí ele tava com a caneta na mão pra eu assinar o tênis. Acabou que eu fiz um cartoon. Não tinha tanto detalhe quanto esse, que dá mais um efeito de profundidade, né? Você fez com calma, né? Eu acabei que fiz em pé ali no shopping, então ficou com um aspecto de cartoon, ficou legal. Mas o seu, sem sombra de dúvida, ficou muito melhor do que o meu. E é um Jordan 1 também, né? Então acaba que tem um pouquinho mais de peso, tem outros efeitos que o Cartvision às vezes não tem. Então, muito bom, parabéns demais. Aqui não vai dar pra gente ver a tinta fosca que eu falei, mas vamos ver se o próximo dá. Fala, Caio, beleza? Beleza? Me chamo Ayrton Santos e sou aqui de São Paulo. Então, faz tempo que eu acompanho o seu canal e sempre curti muito as custom que fez. Já tentei inúmeras vezes fazer outras, mas sempre deixo a desejar. Desta vez quis arriscar com algumas dicas suas e fiz o que está aí embaixo. Observação, com receio ainda de errar, comprei um Force Paralelo pra testar e aí sim, se eu curtir, passo pra algo mais profissional. Meu Insta, rei Ayrton Santos. Segue esboço e fotos de finalização. Eu acho legal isso, já mostra o quanto realmente ele tá preocupado com o resultado final. E ele fez aqui variações de como ele poderia fazer, né? Então, o sushi de cores diferentes, os painéis laterais e o heel tab aqui atrás também. Então, ele fez várias formas e agora eu fui curioso de saber qual que ele fez. Tem todo o processo aqui, ó, bonitinho. Nossa, eu já gostei do resultado. Inclusive, ele fez cartoon também. Olha que legal. Se eu pudesse dar uma dica, quando se trata de cartoon, esse efeito de dobra, né? Que são esses isquinhos que faz, eles têm posições legais pra você fazer. Não é nada nosso, aqui tem que ser, não é uma regra. Mas como você fez aqui em sequência, perdeu um pouco desse efeito aqui na frente, né? Mas toda a lateral aqui deu esse aspecto de dobrado, como se fosse papel, sombra e tal. Aqui perdeu um pouco o efeito porque fez muito na sequência. Mas era só um palpite mesmo pra, de repente, uma próxima ajudar aí. Tá vendo aqui, ó? Quando você faz uma quantidade menor em pontos diferentes, dá um efeito. Quando você faz uma sequência, que nem tá aqui, parece que é a costura, tá ligado? É como se estivesse fazendo efeito da costura. Mas olha, se liga. Aqui dá pra mostrar a tinta. Aqui tá bem claro. Olha aqui o amarelo. Bem nessa partezinha aqui, ele não reflete. Enquanto a tinta preta, que foi feita com um canetão, ele reflete. Ele é brilhante. A tinta, ela não reflete. E essa tinta dá um aspecto muito mais bonito no tênis. Esse fosco fica muito mais bonito. Entendeu a diferença daquela tinta que brilha pra essa que é fosca? Aqui a gente não vê o reflexo da luz. Então passa um aspecto diferente. Fica muito mais bonito. Aqui dá pra ver, nitidamente, que se tivesse aquela tinta lá, toda essa parte aqui que tá preta brilhando, toda essa parte aqui estaria brilhando também. E não tá. E realmente tá muito bonito. Muito. Eu gostei muito, inclusive, dessa versão que você fez. Mais azulado, sujo e os passadores em amarelo. Ficou bem bonito. Próximo aqui, ó. Matheu Piazzi. Piazzi. É, AF1 Skeleton. O que você fez nesse tênis, mano? Fiquei com... Agora eu tô... Eita. Salve, David. Primeiramente, sou muito seu fã e adoro o seu trabalho. Segundamente, queria falar que levei seus vídeos como inspiração pra ter coragem de meter a posca nesse tênis aí. Eu tô preocupado. O desenho tava todo apagado. Resolvi comprar umas poscas e restaurar esse desenho. É isso. Queria agradecer por me inspirar. Isso é do meu padrasto, quem fez a restauração. Ah, mano, não foi você que fez? Tá falando que foi você? Não foi? Instagram é julioptatu e meu insta é m4tzinho. Matezinho. Depois e antes. Ah, entendi o que você fez. Cara, ficou um efeito muito legal. O Skeleton é esse aqui, tá, gente? Eu não acho que tá apagado. Eu acho que é assim mesmo. E aí, o que ele fez? Ele contornou ali o desenho dos ossos. E, cara, eu gostei real. E ele, nitidamente, é tatuador. Então, ele tem ali o traço bem constante. Então, ficou muito bonito mesmo, assim. Inclusive, deu esse efeito de profundidade, né? Parece que a linha que tá mais forte, ela tá mais perto da gente. Fazendo com que o lado de lá, né? Teoricamente, mais clarinho, né? Um tonzinho mais apagadinho. Então, ficou muito bonito. Melhorou até o efeito. Eu gostei. Gostei real. Parabéns demais pelo resultado. Foi doideira fazer isso, né? Deixa eu ver aqui o vídeo. Olha lá ele fazendo. Filmmaker, ele. Deu pra ver direitinho. Zoeira. Mateuzinho, da hora demais, mano. Parabéns pelo resultado. Próximo aqui. Eduardo Castorino 2. Customização. Olá, Caio. Meu nome é Eduardo. Já te acompanho há um bom tempo. Me amarro nas customs. Você é... Valeu, mano. Nessa minha primeira custom, eu peguei como conversa ao Star Chuck Taylor. E com algumas impressões em collabs. Fiz o meu. Fiz duas vezes, porque eu achei que a primeira não tinha ficado muito bom. Mas, ok. Faz mais híbrido, porque é meu quadro preferido. Híbrido, mano, é que dá trabalho. Mas eu pretendo fazer sim. Mas dá muito trabalho fazer híbrido, mano. Insta Eduardo, underline, e.c.f, underline. Aí o cara meteu um converse e um sushizão aqui. Inclusive, ele costurou e sai aqui por trás do tênis, numa pegada de ambush. Será? Que é inspiração no ambush? Ó, só pra vocês verem que eu tô falando é isso aqui, ó. O ambush, ele faz ali o sushi e joga pra fora. E aí o dele tá nessa pegada. Será que foi inspiração? Ele não falou, mas eu busquei essa half aí. Agora, loucura, né? O cara meteu um converse com o Nike. O legal é que faz sentido, né? Já que a converse é da Nike. Parabéns. Próximo aqui, então. Marina Glória. Vans X Prada. Olha ela. Oi, Caio. Tudo bem? Tudo bem, e você? Meu nome é Marina. Eu tenho um Instagram só com os meus desenhos, chamado Sobre Desenhos. E eu já vou entrar, que eu fiquei curioso. Mais recentemente, comecei a fazer umas custom. E você foi uma grande inspiração pra mim. Que legal, véi. Peguei um Vans branco, velho, que tinha aqui e decidi dar uma cara completamente nova pra ele. Pintando uma estampa da Prada, pelo qual eu sou louca. Já te marquei no post do Instagram e ainda não sei se você viu. Eu não sei. Vamos ver aqui como que é o desenho. Mas adoraria muito aparecer aqui no quadro. Ah, apareceu, Marina. Olha aí. Gostaria e tá aí. Essa foi a minha primeira custom de um tênis. E você que me inspirou a fazer isso. Sem medo. Obrigada. Mano, eu que agradeço por você passar por isso, né? E vim aqui e dizer isso. Porque realmente é muito importante pra mim. Saber que as mensagens que eu passo, né? Acaba chegando até vocês. Pra mim, isso é uma conquista. Saber disso, pra mim, é uma conquista. Então, você falar isso pra mim foi realmente muito legal. Então, vamos lá. Já tava bem batidinho, né? Olha lá ela. Mano, realmente, assim, gostei dos seus traços, assim. É bem firme a sua mão também. Acabei de falar do tatuador ali. Mas você também, você segue uma linha muito boa, assim, com a mão. Eu vou entrar lá, como você mandou só esse. Agora eu fiquei muito curioso. Olha lá. Maria Glória, sobre desenhos. Olha que legal, mano. Artista plástica, ela. Olha essa parede. Ficou bonita demais. Ah, não tem nem como eu reagir. Você é artista, pô. Nossa, ela fez... Essa aqui é a Jade? Ah, Jade. Outubro de 2021. Ela nem sabia que a Jade ia entrar no Big Brother. Ela meteu um realismo aqui da Jade. Ah, olha que legal. A Jade Picon comentou, uau. Realmente ficou muito bom. Inclusive, mais do que só o... Muito, entre aspas, só o desenho. Todo o conceito da foto aqui ficou muito bonita, né? Ficou bem expressiva. E o detalhezinho, assim, do matinho aqui, da plantinha aqui ressecada, combinando com o tom do desenho, ficou incrível, assim. Muito bom, mano. Muito bom. Ah, eu achei que ia haver mais tênis aqui também. Tem que fazer mais tênis, pô. Eu vi uma jaqueta aqui também, ó. Devia fazer mais. Marina, muito bom. Muito bom. E legal que você tá fazendo isso até hoje, né? Porque, ó, ela postou há quatro horas essa parede. Então, graças a Deus. Porque nesse vídeo e no último, as pessoas tinham, infelizmente, parado de alimentar as redes sociais. Porque viver de arte não é fácil. Então, tá lá. E desse jeito, então, fechando com chave de ouro aí com a Marina, A gente finaliza mais um vídeo de reagir na customização. E se você quiser ter a chance de participar de um próximo, envia aí as suas fotos, seus vídeos, sua história, para pergunteaudevite.com.com. E aí você vai ter a chance de aparecer num próximo. Demorou? Eu vou demorar. Para aparecer? Provavelmente. Porque esses e-mails aqui são quase do mês de 2021. Mas, quem sabe, um dia aparece, não é mesmo? Então é isso. Agradeço por ter ficado até aqui. E agradeço a todo mundo que acompanha e que, de alguma forma, se sente incentivado pelas coisas que eu falo relacionado a tênis, relacionado a custom e relacionado a vida, que acaba que eu sempre falo. O tênis aqui é um pano de fundo. Eu falo bastante sobre a vida. Eu fico muito feliz de ver isso tudo acontecendo. E agradeço por vocês terem ficado até aqui. Até o próximo vídeo. The Beat é nóis. Falou! O tênis aqui é um pano de fundo.